Para um teatro de ilusões Você se prostra A entrada foi clara Mas não impede a sua volta A sede em seus olhos Nunca tem fim Cegado em suas vontades Se eu não vir assim Aprisionado pelos seus impulsos Quem irá te libertar Quem irá quebrar suas correntes Para tudo isso então cessar O teatro entra em champas E o desespero começa a surgir E você olha para o palco E o direito está Sorrir Aprisionado pelos seus impulsos Quem irá te libertar Quem irá quebrar suas correntes Para tudo isso então cessar A vergonha consome o meu ser Com a cara no pó Não sei o que dizer Não sei o que dizer Mas uma mão se estende a mim Ela pode me alcançar Não importa onde estou É capaz de me salvar Uma mão se estende a mim Ela pode me alcançar Ela pode me alcançar Não importa onde estou É capaz de me salvar Aprisionado pelos seus impulsos Quando irá se libertar E quando irá soltar suas correntes Que te impedem de alcançar Pois livre está